A BNDESPAR, resultados muito expressivos em termos de lucratividade e rentabilidade. Então, essa é o que nós podemos dizer a respeito. Obrigado. Agradeço a V. Exª. Passa a palavra ao próximo deputado Bebeto. Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Luciano Coutinho. A apresentação feita por V. Exª demonstra claramente a capacidade técnica e os mecanismos de governança que tem o BNDES para estabelecer salvaguardas em empréstimos, em ações que efetivamente o banco realiza. Nesta análise feita aqui por V. Exª, os riscos são parte integrante desses mecanismos de governança em relação aos empréstimos que são realizados. E aí, obviamente, que com os comitês que estão estabelecidos na estrutura do banco, caem estas análises na condição da impessoalidade, mas também na análise positiva daquele negócio ou daquele empreendimento que eventualmente o banco se disponha a realizar. Óbvio que nós estamos falando, portanto, de um banco extremamente importante com financiamento de longo prazo e que tem sido central para o processo de desenvolvimento do nosso país. Mas, duas questões a que eu gostaria de dirigir a V. Exª, a V. Exª. Primeira, óbvio que quando o banco se dispõe a realizar, e aí, com a restrição de crédito global, no momento em que o Brasil descobre exatamente o pré-sal, há uma necessidade de grandes investimentos. E nós fizemos uma opção, inclusive a própria Petrobras, de contratação de um modelo já fartamente utilizado globalmente, que é a SET Brasil, como experiência para afretamento de um conjunto de equipamentos importantes para a exploração dessa atividade, e não podemos deixar de reconhecer central para o Brasil. Obviamente que o banco se incorporou a esse esforço de garantir empréstimos, pontes para, e esses são de caráter estrutural, para viabilizar, portanto, a própria SET Brasil. Ora, na análise de risco, e V. Exª, V. Exª muito bem diz, os que compõem, os acionistas que compõem a SET são todos acionistas reconhecidos, com lastro financeiro, econômico extremamente positivo. Ora, esse empréstimo foi aprovado, não contratado. V. Exª, V. Exª disse que as razões que levaram o banco a não contratá-lo está exatamente numa inadequação documental, uma série de outras razões, pela SET Brasil. E que só em 2015 é que o banco definiu não fazê-lo. Nós tínhamos uma crise neste período, e que a SET já tinha esses valores definidos. Para os estaleiros do Brasil, salvo engano, da ordem de 3,7 bilhões de dólares, o empréstimo que seria realizado. Ora, o que nós vivemos hoje? Vivemos uma quebra objetiva da indústria naval, as razões, independente da Lava Jato, estão diretamente vinculadas a uma inadequação financeira, exatamente pela ausência deste financiamento que já havia sido aprovado e não contratado, e os resultados é que nós estamos numa crise enorme, num setor estratégico para o país. Na mesma fala, V. Exª disse que as empresas não estão objetadas, porque até então não tem uma definição de inidoneidade da sua atuação, o que impede, então, o que impediu, então, de realizar objetivamente, já que elas não haviam sido declaradas inidôneas, e nem a própria SET, da contratação do empréstimo absolutamente aprovado. Esta é uma primeira pergunta. A segunda, presidente, vai na linha desta questão, segunda questão, infraestrutura é importante, mobilidade urbana é importante. Tem um bom exemplo, aqueles que deixaram por 10 anos o metrô de Salvador sem funcionar, então, um bom exemplo do financiamento de uma PPP integrada, que deve servir de exemplo para a infraestrutura, para o futuro da infraestrutura brasileira, essa PPP está funcionando positivamente, há outros investimentos na área de energia, e na área de energia, com matriz eólica, V. Exª disse que não houve interrupção do fluxo financeiro, mas alguns projetos, inclusive na Bahia, em Serro, se ressentem da ausência deste fluxo permanente, pelo que nós temos ouvido, e, portanto, com problemas para a execução plena das suas atividades no parque eólico do nosso Estado. Qual a razão, então, se é verdadeira esta informação dos atrasos desse fluxo dos empréstimos contratados? Agradeço, deputado Bebeto. Passa a palavra. Abra a palavra. detoxo. Inscreva-se. Inscreva-se. Obrigado.